A gente volta a falar aqui sobre a tentativa de assalto a uma agência bancária na cidade de Sobral. Estamos repercutindo esse caso. Nossa equipe está na cidade. É uma equipe do BOP e foi acionada para desamarrar os artefatos explosivos que estavam amarrados, presos ao corpo do gerente. Ivan Duarte e Wellington Cunha estão na cidade acompanhando de perto lá, a todo momento, chamando a prioridade a eles para atualizar o caso. Eu sei que o Sargento Everaldo, meu amigo, está no caso aí, né Ivan? É isso mesmo, Nicomedes. Atualização do caso da tentativa de assalto a banco aqui na cidade de Sobralha. A gente já sabe que ontem à noite, por volta de 8h30, quatro assaltantes renderam o gerente do banco na casa dele para planejar essa ação. O desenrolar disso, o plano, começou a ser executado durante a manhã de hoje, quando eles chegaram por aqui, por volta de 7h50 da manhã, na expectativa de um outro gerente que tem a chave do cofre do banco entrar e abrir esse cofre. No entanto, o que havia sido rendido acionou o botão de pânico e o que estava com a chave do cofre se atentou, esperou. Isso foi causando certo desgaste porque o tempo ia passando, ia passando e os criminosos não conseguiam executar com perfeição o plano. E eu disse que tem uma atualização sobre este caso porque o sargento da Polícia Militar, o sargento Rodrigues, participou da ocorrência desde o início. E ele vai dar mais detalhes para a gente, sargento, por favor, a respeito das pessoas que já foram presas. Elas são de onde? A Polícia Militar já tem essa informação? A princípio, são do Vale do Aço. Nós não temos maiores informações a respeito deles, não. Mas já foi feito um trabalho com a inteligência da polícia para descobrir quem são essas duas pessoas que estão presas e os outros que conseguiram fugir, que a priori são dois, é isso? Exatamente. Inclusive, os dois que estão presos no momento, um tinha uma data de prisão para eles, do Vale do Aço. E esses outros dois, a polícia os procura? Sim, estamos fazendo um rastreamento em toda a região, até com o helicóptero, na tentativa de ainda localizá-los. E estamos fechando o cerco para ver se a gente consegue maiores informações. Neste momento aqui, exatamente agora, a gente espera a chegada do BOP e a corporação vem para fazer uma avaliação no local, para ver se está seguro. Qual é o trabalho do BOP aqui hoje? Exatamente, porque a região já está cercada e nós precisamos de uma equipe mais qualificada, porque se tiver um confronto com a situação, a gente está mais com a equipe mais técnica para a execução. Ótimo, perfeito, Nicomédi. Está aqui comigo também o capitão Sostenes, que sempre nos atende muito bem. Vai conversar conosco agora para falar a respeito desse explosivo, capitão. Existe a possibilidade ainda de explodir? Como é que está essa situação? Bom, na verdade, a possibilidade, a gente não tem como falar que ela existe, porque primeiramente a gente precisa verificar se realmente os explosivos são reais ou não. Como a equipe técnica da Polícia Militar, especializada em Esquadrão Antibomba, fica em Belo Horizonte, o BOP, a gente está aguardando ele chegar. Inclusive, já chegaram de avião e o Governador Valadares estão deslocando de helicóptero para cá. Provavelmente, dentro de 5 a 10 minutos, já devem estar aqui para fazer a varredura e deixar não só a polícia, mas a população toda aqui de Sobralha, 100% segura com relação a esses possíveis explosivos. Tá certo, ótimo. Nicomédi, a gente está então tentando entender a relação desses criminosos aqui com a região e saber mais detalhes também sobre eles. Eu agradeço aos policiais que gentilmente nos atenderam aqui e é preciso ressaltar mais uma vez, viu, Nicomédi, uma ação muito, muito rápida da Polícia Militar que cercou todo o local e fez com que os criminosos desistissem da ação. Tendo qualquer novidade, eu volto a chamar ainda no Balanço Geral para atualizar. Ivan Duarte para o Balanço Geral. Obrigado, Ivan. Muito bem. Parabéns por sua cobertura aí. Você, Wellington Cunha, chamando a todo momento para atualizar aqui a audiência do Balanço Geral, né? Nós estamos repercutindo nesse caso de Sobralha. Como bem disse o Ivan, a atuação rápida da polícia não é uma ocorrência extremamente complexa, né? Porque envolve o assalto a banco. A gente sabe que muitas vezes as quadrilhas têm um poderio ofensivo terrível, né? Porque vêm dispostas a qualquer coisa, inclusive a atentar contra vidas de alguém aí da comunidade, até dos policiais. A gente já acompanhou casos em que eles disparam mesmo, né? Como dizem na gíria, né? Sentam o dedo, né? Sem medo, mas dessa vez foram surpreendidos. A turma que trabalha lá na cidade, né? Meu amigo Everaldo Rodrigues, sargento. A turma deu esse primeiro... Fez esse primeiro trabalho de chegada aí, de assistência à turma do banco. E claro, depois com o reforço de quem estava por perto, as viaturas que estavam por perto e também de governador Valadares, né? Uma ocorrência extremamente complexa. A gente fez a liviatura da Defesa Civil. É, vamos acompanhar de perto. Eu sei que logo mais vai ter a reportagem completa no MG Record com o Saulo Bernardo, mas... Ah, isso aí é a roupa que eles estavam... E é roupa de coisa de trabalho, né, Jairão? Tipo assim, desse pessoal que trabalha com rede de energia elétrica lá. Aí, quer dizer, sujeito tá chegando no caixa eletrônico lá, o segurança vai... Tem que desconfiar todo mundo hoje, né, gente? Gente, meu pai eterno, sujeito tá com uniforme, quando vai ver, debaixo do uniforme tá com armamento. Sem contar o que eles fizeram com o gerente. Tem imagem aí, ó. Enrolaram, né? Aí eu não sei, gente. Quem vai comprovar se é... Olha lá. Mas supostamente artefato. Eu vou... Você acha que o gerente vai falar assim, não? Isso aqui é de brinquedo, eu vou arrancar. Não, ele não pode confiar, não. Então, chama banana, que é esse negócio de banana, de dinamite, que é estranho, né, Jairão? Que esse povo costuma cometer, é furtar isso nessas empresas de pedreira, né? Olha lá. Olha aí. O negócio amarrado. Olha lá. E o gerente ali, pai de família, né? Que tá... Que tá... Que tá deslocado pra trabalhar numa região lá de Sobralha, né? Agora, depois que tudo passar, tiver bem... Quer dizer... Então, o Jairão tá até recuperando aqui a informação. Foi sequestrado ontem à noite, chegaram na casa dele. Passaram a noite, a madrugada de tormento. É? É o chamado crime do sapatinho, né? É... Foram lá, perturbaram ele. Colocaram o armamento e tal. Amanhã nós vamos lá pra agência. Como é que você sabe que eles falaram isso nos comentários? Ué, porque eles falam assim, ué. Amanhã nós vamos na agência. Chegando na agência... O... O segurança guarda... Ó, o gerente chegou, gente. Ó, bom dia, chefe. Aí, deve ter olhado esquisito, não respondeu. Opa! Foi lá, vamos abrir os cofres. Apertou o botão do pânico. O rapaz falou, tem um trem errado ali que não tá certo, não. Aí ele abriu a camisa. Ó lá. Ah, gente. Pelo amor de Deus, né? Obrigado, Ivan Duarte, pela cobertura. Logo mais, MGR Record. Reportagem completa com o Saulo Bernardo. Ó, tendo tempo aí, Jarão, qualquer evolução, novidade, alguém que quiser comentar sobre esse caso lá, fala pro Ivan chamar a gente aqui, viu? Tchau, tchau.